Olá, turmão, tudo bem? Eu sou a Ana Paula, professora de rap do Projeto Arte de Rua e hoje eu tô aqui e a gente vai conversar sobre o ECA. Por quê? No rap a gente tem que conversar sobre diversos assuntos. Vocês lembram que eu falei pra vocês, né? Vai ter bastante repertório. Então, vamos lá. O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então, o que a gente considera criança? Uma pessoa até 12 anos incompletos. De 12 anos a 18, adolescente, ok? Então, assim, o ECA ele garante direitos a vocês que são crianças e adolescentes. Por isso que é tão importante saber desse Estatuto, tá? Ó, direito à saúde, alimentação, proteção à vida, liberdade de expressão, né? Ao vocês falarem o que vocês querem, cantar rap, olha, a brincar, participar da vida familiar e comunitária, tá? Pessoal, essa lei, ela é aplicada a todas as crianças e adolescentes. Sem discriminação de raça, idade, cor, religião, crença, gênero e condição econômica, ok? É pra todas as crianças e adolescentes. Pessoal, fique ciente de uma coisa e nunca se esqueçam. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração e violência. Se caso você ou alguma criança ou adolescente estiver passando por isso, é só ligar no Disque 100, tá? Não precisa nem se identificar, nem falar onde mora, ok? Conta o que está acontecendo, porque realmente o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê o direito de conseguir chegar até você e fazer com que você fique seguro, tá? E é isso que a gente tem que estar passando pra frente também, propagando essa informação. Então é isso, um beijo no coração de vocês.